A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser A tua vida, meu Senhor, revelou-se em meu ser